Vou Ovo Fiat Ovo Fiat Magna de Rit Pra você não esquecer Eu fiz um beat o LK Pra você não esquecer Eu fiz um beat o LK Eu acho um chapéu e pego esqueleto Compo no paeiro Amanhã eu não trabalho O que meu pai é fazendo No piseiro, no rodrigo Pinto e hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do proiadeiro Ojo a fita e vai ser outro família Eu posso te progredir, quando elas me amam Ojo a fita e vai ser outro família Mas eu tô sem freio Eu posso te progredir, quando elas me amam Tchata-ta Cata-ta Fares ao galga, pagagada pela dá Fares ao galga, pagaga pela dá Fares ao galga, pagagada pela dá Abaço o papel e pego esquerdo, tá com funk no praieiro A banha eu não trabalho, o que meu pai é fazendo No piseiro, no rodeio, bem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro Hoje o arpitei vai ser tanto a minha belga Tem que esquecer de uma vez, aqui elas vão Hoje o arpitei vai ser tanto a minha belga Tem que esquecer de uma vez, aqui elas vão Beijo, bitch, máquina da faixa